Isso, continua assim. Um dia você acerta. Tá doido, irmão? Pra que andar com essas coisas todas? Ô, mano, você é muito paranoico, cara. Tá assistindo muito filme de Hollywood, camarada. Uma coisa muito interessante que acontece quando você passa quase 10 anos ensinando técnicas de sobrevivência no YouTube é exatamente esse tipo de comentário quando a gente tenta mostrar que você estar preparado para uma situação difícil é muito inteligente da sua parte. As pessoas simplesmente não entendem que merdas podem acontecer em qualquer lugar. Embora aqui no canal nós tenhamos uma grande maioria de técnicas de sobrevivência voltadas pra sua autossuficiência doméstica, pra sua segurança doméstica, nós também temos que considerar que boa parte do tempo o sobrevivencialista passa na rua, longe do seu domicílio, longe do seu abrigo principal. E é nessas horas que você precisa colocar em ação o seu EDC. Everyday Carry. Um EDC é geralmente um conjunto de itens discretos que você leva junto ao corpo ou em uma pochete ou na sua bolsa pra poder lidar com problemas ou adversidades que acontecem no dia a dia. Eles vão desde pequenas lâminas até armas e lanternas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os principais fundamentos pra montagem de um EDC. Também vou mostrar alguns itens e no finalzinho nós temos uma surpresa bem legal pra você. Mas antes disso, antes de começar o conteúdo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ativa o sininho pra receber notificações que o YouTube tá cada vez mais selvagem nesse sentido. E não deixe de enfiar o seu dedão no like, porque assim você ajuda pra caramba o canal. Se não for pedir demais, compartilha esse vídeo, porque além desse tipo de conteúdo deixar você mais seguro, também vai deixar uma outra pessoa que você conhece mais seguro e vai fazer essa pessoa entender que você não é maluco, que você não tá esperando o fim do mundo, que um dia você acerta. Coisas desse tipo que o sobrevencerista tá cansado de ouvir. Coisas ruins acontecem e não escolhem lugar pra acontecer. Se você é mais prevenido, você vai ter preparações básicas que vão te ajudar exatamente nessa hora. Uma dessas preparações é usar roupas especialmente projetadas para ambientes de crise. E hoje em dia, você encontra uma série de vestimentas e botas que vão se adaptar àquilo que você tem. Isso, de uma certa forma, faz parte do seu EDC diário, porém não é algo que aparece com regularidade nas fotos e nas montagens que você vê por aí. Um dos caminhos, um dos recursos que você tem, que é muito interessante, é usar paracord em algumas situações. Pulseiras de paracord já são bastante conhecidas entre aventureiros e sobrevivencialistas. Essa corda é tão versátil e tão resistente que você pode até barricar uma porta com ela se for necessário. Hoje em dia, no mercado, nós temos dois tipos de paracord à venda. O americano, original, e o chinês, que é uma cópia, embora bem feita, com algumas diferenças do original. O paracord americano, ele tende a ser mais áspero, ele vem geralmente bem identificado. E essa aspereza dele ajuda principalmente na hora que você vai fazer nós. E por amarrar melhor, é muito inteligente que você substitua o cadarço da sua bota por paracord. Assim, você vai ter uma vantagem muito grande e vai poder carregar o paracord de uma forma muito mais discreta. Na questão das pulseiras, você pode usar paracordes especiais, como esse aqui, que é literalmente florescente. Ou esse daqui, que é um paracorde muito mais fino, que segura literalmente metade do peso do paracorde. Mas em compensação, em uma simples pulseira, você pode ter uma quantidade muito grande dele. Falando um pouco em defesa, pessoal, uma das coisas que eu tenho usado e que eu gosto muito, é essa push dagger aqui, ok? Ela é feita pela FASB e você tem vídeos aqui no canal. Muita gente treina e confia nos bastões retráteis pra segurança pessoal. Eu, particularmente, só uso quando eu vou sair fora dos limites da cidade, em caminhadas, literalmente, pra espantar cachorro bravo. Quando você mora perto de áreas rurais, as cercas são muito ruins e os cachorros muito bravos. Então isso daqui, pra mim, funciona um pouco melhor do que aqueles sprays de defesa. Na minha última ida na Croster, eu selecionei pra vocês canivetes que podem compor um EDC. Isso daqui é só um exemplo, porque eles são totalmente diferentes um do outro e pra simbolizar que você tem que escolher muito bem a ferramenta que você vai usar, ok? Ela tem que atender às suas necessidades. Esse canivete da Boker, por exemplo, foi especialmente desenvolvido pra defesa pessoal. Você percebe isso por conta da guarda que ele tem aqui em cima, da ponta, que é bem agressiva e tem até uma quebra aqui na afiação, a serra pra poder cortar fibras e armadura dos inimigos, e principalmente por conta disso daqui, ó, o antideslizante aplicado no cabo, que mesmo com ele empapado de sangue ele vai funcionar. Outros modelos de canivete que são extremamente interessantes, e foi por esse daqui que eu me rendi, literalmente, é o Finn Wolf da Cold Steel. Esse canivete é bem diferente de um monte de canivete que você vai ver por aí. Ele é, literalmente, uma faca utilitária com afiação escandinava e um aço muito bom. Ou seja, ele retém fio muito bem. Pro meu uso em uma área que é urbana, rural, ele é, literalmente, perfeito. Esse também pode ser um canivete de uso diário. É um Elk Ridge e ele tem duas lâminas. Essa daqui que lembra uma faca Skinner, inclusive com gancho na ponta. E essa serra aqui que é bastante robusta em termos de uso. O canivete tem boas travas, clipe pra passar na calça, e o custo-benefício dele é realmente muito bom no site da Croster. Esse canivete da Kershaw também tem um custo muito bom e ele é muitíssimo interessante. Eu gostei desse canivete por conta do aço de extrema qualidade e de ser extremamente afiado. Ele é pequeno, discreto e tem uma empunhadura muito diferenciada. Se você quer um EDC discreto, vale a pena. Esse aqui eu separei pra mostrar pra vocês porque ele é realmente muito interessante. O canivete, ele tem esse mosquetão aqui no fundo que dá pra você prender em várias superfícies. Ele tem uma abertura muito facilitada, ok? Basta você apertar aqui no fundo que ele já abre. E a parte interessante dele é, ele é laranja, perfeito pra você achar no escuro, e tem uma pederneira acoplada aqui no fundo, ok? Essa pederneira aqui vai te ajudar a fazer fogo em situações de sobrevivência. E é um canivete que tem um custo muito legal. É claro que se vocês derem uma olhada na página, vocês vão ver que tem mais uma série de canivetes lá, com várias funcionalidades diferentes para homens e mulheres. E vale muito a pena você escolher um canivete para compor o seu EDC por serem discretos, por serem extremamente funcionais, e uma lâmina como essa daqui pode salvar sua vida numa situação extrema. Uma dica rápida pra quem usa óculos é substituir as lentes de vidro e acrílico por policarbonato. Policarbonato, hoje em dia, é o que compõe a grande maioria dos óculos de segurança. Então, além de enxergar melhor, você também vai ter uma proteção nos seus olhos. Infelizmente, eu ainda não evoluí o suficiente para ter visão no escuro. Então, lanternas sempre são boas opções para te tirar de enrascadas quando a energia acaba ou você está em um lugar mal iluminado, ok? Essa opção aqui, que é uma Night Easy, eu já mostrei para vocês no canal, ela tem a habilidade de virar um pequeno lampião e iluminar tudo em sua volta. Vale muito a pena. LED Lancer L7, um dos melhores custo-benefício que eu já vi na vida. Essa lanterna, ela não tem regulagem da potência da luz, porém, ela tem uma regulagem bem interessante aqui no foco dela, que clareia muito bem para uma área muito grande. Essa lanterna aqui tem a qualidade de ficar acesa por muitas e muitas horas. Vale muito a pena que você dê uma olhada nela lá no site. E é uma das melhores opções que você tem. A prova d'água e também a prova de queda. Night Core P12. Essa lanterna é simplesmente fantástica. É uma lanterna recarregável, resistente à água, resistente à queda. E ela tem regulagem para até quatro funções de luz, quatro intensidades de luz, ok? Você vai ter a luz mais fraca, se você quiser ser mais discreto. E ela vai aumentando até ela se tornar, literalmente, um sabre de luz capaz de cegar uma pessoa, ok? Essa lanterna aqui você encontra com todos os acessórios também na Croster. E vale muito a pena, porque é algo que, se você precisar, você tem certeza que não vai falhar. Essa é uma daquelas dicas que você não vê lá no Instagram, na hora que o pessoal está mostrando coisa legal de EDC. Mas, se você for minimamente inteligente, você vai colocar um negócio desse no bolso. Lenços de papel. Lenços simples de papel. Você compra isso daqui já embalado e isso vai te ajudar, literalmente, nas horas de maior cagada, se é que você entendeu. Muitas vezes, você está na rua, você está num lugar onde não tem recursos para poder fazer as suas necessidades fisiológicas. Isso daqui vai resolver o problema. Também serve como bucha de fogo, também serve como curativo improvisado. Enfim, você vai ter uma série de utilidades carregando um pouquinho de lenço de papel dentro do bolso. Muita gente acha desnecessário, mas eu gosto de sempre ter uma forma de fazer fogo automático. E isqueiros como esse daqui são, literalmente, uma espiriteira móvel e é por isso que eu sempre carrego um comigo. Quando o bicho pega e a situação fica realmente difícil, a melhor ferramenta que você tem é a sua criatividade, a sua reação, a sua forma de se adaptar para sair dessa situação. Mesmo em cenários extremamente difíceis. Nessa hora, quanto mais você pudesse adaptar e fazer gambiarra, melhor para você. Nem o MacGyver, que era um super personagem de cinema, conseguia fazer tudo o que fazia sem ter as ferramentas adequadas. E multiferramentas estão exatamente nessa função de poder permitir que você tome as reações e as decisões adequadas com a ferramenta certa. Eu podia passar algumas horas falando sobre todas as possibilidades de uma ferramenta como essa daqui. Tudo o que ela pode fazer e tudo o que ela pode gerar de benefício para um sobrevivente. Porém, eu escolhi responder uma pergunta que aparece sempre que tem uma postagem de EDC. Por que eu tenho que usar um canivete se o Letterman, se as multiferramentas já tem uma lâmina dentro? Por que eu carrego mais um canivete? Para eu acessar o canivete desse Letterman aqui, eu tenho que primeiro abrir o canivete, puxar a ferramenta para fora, fechar o canivete. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a operação com o canivete comum. Inclusive com o que nós já mostramos aqui hoje. Pronto para uso. Exatamente isso. A lâmina do canivete vai ter um emprego muito mais rápido, o que funciona vai agilizar o seu processo de tomada de decisão. E geralmente, mesmo nos canivetes mais simples, a lâmina tende a ser mais grossa e mais robusta que de alguns canivetes. Aí você me diz, ah batata, mas tem Letterman que tem um canivete tático embutido. Pois é, isso tudo tem um preço. Ou você tem uma caixa de ferramentas como essa daqui, com uma lâmina que vai demorar um pouco mais para sair. Ou você tem um Letterman tático. Porém, esse tático vai sacrificar esse monte de ferramentas que essa ferramenta pode te oferecer. É uma questão de escolha. Você pode sim escolher uma multiferramenta com um alicate, com um canivete tático que vai te suprir tudo. Ou simplesmente escolher ter uma caixa de ferramenta e um outro canivete sobressalente. Esse blindado chamado Letterman SuperTool 300 é atualmente o que compõe o meu EDC. Por isso ele vem para a mesa. E para finalizar nossas dicas de EDC, uma muamba chinesa é extremamente valiosa para garantir as suas comunicações através do celular. Esse aqui pode ser carregado por luz do sol e dá até duas cargas no celular. Esse aqui precisa de um computador e de uma fonte de energia, mas dá quatro cargas no celular. Ambos pequenos e bastante portáteis para você colocar no seu EDC e garantir o seu pedido de ajuda caso as coisas fiquem difíceis. Situações difíceis, ameaças, desastres. Não tem hora, data ou local para acontecer. Pode surpreender uma pessoa onde quer que ela esteja. E boa parte do dia nós passamos fora dos nossos domicílios, longe dos nossos principais equipamentos de sobrevivência. E é nessas horas que um EDC muito bem configurado pode salvar a sua vida. Nós aqui do Guia do Sobrevivente não nos preocupamos somente em levar conteúdo que vá te ajudar em situações como essa. Nossa parceria com a Croster já está estendendo essa linha de só levar conteúdo para vocês para poder levar de fato benefícios reais para que você se prepare para essas situações que são extremamente difíceis. E esse mês não vai ser diferente. Nós conseguimos um mega desconto para vocês em toda a linha de EDC da Croster. E olha que tem coisa pra caramba com qualidade e garantia. Você tem desconto em Paracord original americano, que já está barato e vai ficar muito mais barato com o cupom do Guia. Canivetes, seja qual for, desde os mais caros até os mais baratos. Multiferramentas, enfim, lanternas. Tudo o que você encontrar na loja está com um mega desconto usando Guia das Mães. Em homenagem ao Dia das Mães que é no próximo mês. E que você, como sobrevencialista, tem a obrigação de deixar a sua coroa mais segura. Então, camarada, é isso aí. Enfia o dedão no like, que como eu disse, o YouTube está cada vez mais selvagem. E pelo menos canais como o nosso vão ter vídeos bem avaliados. Não deixe de compartilhar, porque assim um amigo seu, um familiar seu, também tem a possibilidade de ficar mais bem preparado para situações difíceis. Se inscreve, se caso você ainda não for inscrito no canal. E ativa o sininho ali, colocando receber todas as notificações. Porque o YouTube também não está avisando mais ninguém. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevente. Eu espero realmente que você tenha gostado e que aproveite, use e abuse dessa promoção. Porque tem itens lá que realmente valem a pena você adquirir. Eu sou o Batata, até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti